Eu acho que nós não devemos partidarizar essa discussão do reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um requerimento de urgência para ser apreciado amanhã pelo Senado Federal. Eu vou conversar com os líderes, com todos envolvidos nessa discussão e afinal decidir o que é que vai acontecer. Quando nós votamos o reajuste do judiciário, que teve uma repercussão de mais de 50 bilhões de reais, nós não tivemos essa resistência toda. Então, mais do que nunca, é preciso conversar, ter racionalidade, bom senso e eu estou dedicado a essa tarefa.